Olá, bom dia! Está no ar o Orofino em Campo, programa da Orofino, a empresa com o propósito de reimaginar a saúde animal. Estamos ao vivo, então participe do nosso WhatsApp 16981818687, envie perguntas, sugestões de temas ou diga para a gente o seu nome, a sua cidade, seu estado para a gente mandar um alô no final do programa. O controle de verminoses na fase de terminação do bovino é primordial para a alta rentabilidade do animal. Vamos ver qual é a solução indicada para essa categoria, uma reportagem feita no confinamento em Goiás. O confinamento Santa Bárbara fica em Goiatuba, no estado de Goiás, e tem mais de 15 anos de trabalho. Por ano, são confinados cerca de 30 mil cabeças. O confinamento Santa Bárbara está trabalhando só com nuvilhas, nuvilhas jovens, nuvilhas que são abatidas com até quatro dentes, então são nuvilhas de uma carne melhor. E para essas nuvilhas, essas nuvilhas estão saindo com média de 470 quilos aqui do confinamento e para a gente ter essas nuvilhas jovens com esse peso, são nuvilhas que estão ficando aqui no confinamento em torno de 120 dias. Os animais passam por três dietas, adaptação, crescimento e engorda. São cinco tratos diários e para alimentar o rebanho durante os dez meses de engorda, o investimento é alto. 40 mil toneladas de silo de milho, 90 mil toneladas de milho grão, 8 mil toneladas de WDG e 1.500 toneladas de farelo de soja. Para garantir o máximo aproveitamento da dieta, a equipe não brinca em serviço e faz o manejo de verminose com o Evol. A gente trabalha com a empresa Urufina, produto que a gente usa da Urufina que é o Evol, que é um produto que vem em ivermectina e sufocos de abendazol. Esse Evol facilitou bastante o manejo da gente aqui, é uma aplicação só, a gente combate, a gente faz dois produtos e com isso o ganho de peso melhorou bastante, os animais ficam menos estressados. O Evol é um produto de tecnologia exclusiva da Urufina, ele tem em sua composição sufocos de abendazol e ivermectina. É um produto único no mercado, a gente consegue pegar os principais nematódeos gastrointestinais e pulmonares, a gente pega ovo, larva e adulto. Então é um produto completo e auxilia muito no ganho de peso dos animais dentro do confinamento. Além do nível de satisfação com as soluções Urufina, o confinamento também conta com a parceria da equipe técnica da empresa. A parceria com a Urufina começou em 2017 e tem dado muito certo, os produtos desses são muito bons, os pessoal que me atendem aqui também são muito bons. Para saber mais informações sobre o Evol, acesse www.orofinosaudeanimal.com E essa semana a gente começa a exibir aqui no Urufina em Campo um especial sobre a genética Brafford do Grupo Pitangueira no Rio Grande do Sul. Confira o primeiro material. O Grupo Pitangueira tem esse trabalho com o melhoramento genético de Brafford há bastante tempo, na ordem de uns 30 anos. Ele iniciou justamente com a história da conexão da UTAG, que foi um grupo de melhoramento genético de criadores, que se juntaram para fazer a criação do Brafford e um Brafford melhorado, inserido num programa bastante criterioso de melhoramento genético. O que a gente está vendo agora é a fase final, mas existe muito trabalho por trás disso. Essa é uma forte parceira nossa no sul do país. E olha só, vamos aos eventos da semana, porque neste sábado tem o leilão do Pitangueira e convidados a partir da 1h da tarde na Fazenda Espinilho, que fica em Maçambará, lá no Rio Grande do Sul, na região de fronteira. Você pode acessar o site do grupo, o www.pitangueira.com.br, porque lá você encontra todas as informações sobre esse evento, todos os animais que vão ser leiloados, inclusive tem informações de onde você pode se hospedar durante a semana. Então, muito bacana. www.pitangueira.com.br E começa hoje, aqui em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, o encontro dos encontros da Scott Consultoria. Esse evento que vai até sexta-feira, em Ribeirão Preto, vai discutir temas como produção de bezerros, reprodução, sanidade, gestão, adubação, pastagem. Também termina a semana com assuntos ligados à cadeia leiteira. Está bem bacana. E sabe quem está participando deste evento e que deu uma escapadinha de lá para vir participar aqui do Ouro Fino em Campo? É o José Leandro Pérez, da JPA Agropecuária. José Leandro, obrigada. Bom dia pela sua presença. Você está participando lá do encontro, dos encontros. Me fala uma coisa, você que é parceiro nosso daquele da Ouro Fino em São de Animal é pecuarista, porque essa é uma ótima oportunidade para você conhecer novas tecnologias, novos assuntos aí da pecuária. Bom dia, bom dia a todos. Eu acredito que é uma reunião de pessoas que queiram fazer alguma coisa diferente, né? Se reinventar, ouvir palestras, debates e poder estar trazendo para a fazenda a melhor condição ou sistema para que ele consiga desenvolver um trabalho diferente. Bom, você encontra colegas, né? É bom esse contato para vocês poderem dividir informações, né? A gente fala que as coisas dão certo quando tem a recompra, né? Sim. Então o que é mais gostoso que a gente entra num encontro desse justamente é isso, de pessoas que você conheceu ano passado, ano retrasado e esse núcleo de pessoas só vem aumentando. Então são produtores que vêm buscando alguma coisa diferente e eu acho que é um encontro imperdível. Já deu uma passadinha no estande do Ouro Fino? Sim, está muito bonito. Muito bem. Então tem estande do Ouro Fino em Saúde Animal. Você que estiver passando pelo evento, participando, pode ir até lá tomar um cafezinho. Vai ter um sorteio bem bacana que o pessoal está preparando. Está bem movimentado esse ano por lá. E Zé, já que você está aqui, a gente já fala constantemente sobre o seu trabalho no Ouro Fino em Campo e inclusive você trabalha, o seu foco é na produção de bezerros. Está se preparando para mais uma safra, né? Está terminando. E conta para a gente o que tem de animais ali ofertados para até o pessoal poder comprar. Eu acho que essa parceria vai muito longe, porque além de vocês nos ajudarem a produzir o melhor bezerro possível, o mais pesado, as melhores taxas de prengueses, nos vão ajudar agora a vender a nossa safra. A partir de dezembro, agora de dezembro a março, a gente faz a nossa desmama, tanto os bezerros Nelore quanto o Diangos e a gente oferta ao mercado os bezerros que não entram no nosso sistema. Porque a propriedade hoje busca animais extremamente super precoces, super precoces, que é abater animal de 14 a 16 meses. Então os animais que não se enquadram nesse peso, a gente passa para ofertar ao mercado, mas são animais excepcionais do mesmo jeito que a gente segura para o nosso sistema. Bom, a gente pode dar o nosso WhatsApp então para o pessoal poder buscar seus contatos? Isso aí é muito bom. Então tá, então olha só, 169-8181-8687 é o WhatsApp da Ouro Fino em Saúde Animal. E estamos ao vivo. Então se você quiser comprar bezerros aí para a sua propriedade, já tem uma ótima oportunidade com os animais que são produzidos na JP Agropecuária lá no norte do Mato Grosso. Então só você entrar em contrato que a gente passa os telefones do Zé Leandro. Zé, vou te liberar para você voltar para o evento da Scott. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Ju. Até a próxima. Bom evento. E olha só, o programa ainda não terminou, no próximo bloco tem a participação da equipe de atendimento ao cliente, compartilhando as dúvidas que chegam pelos nossos canais. Então não saia daí que a gente volta já já. Master LP, o indectocida de longa ação com a mais alta concentração de vermectina no mercado, 4%, indicado principalmente da desmama até a recria dos animais no tratamento das verminoses e auxílio no controle dos carrapatos e bergens. Compre o Master LP nas lojas agropecuárias, aumente a produtividade do seu rebanho e ajude a salvar vidas. Parte da verba do produto é destinada ao Hospital de Amor, referência mundial no tratamento de câncer. Quando o assunto é promover bem-estar e produtividade para o rebanho, é sempre melhor contar com um aliado que realmente entende do negócio. É por isso que o produtor usa e confia em MaxiCAN 2% da Ouro Fino. Além de ser o anti-inflamatório à base de MiloxiCAN pioneiro do Brasil, MaxiCAN 2% tem testes registrados no mapa, eficácia comprovada a campo e é indicado para bovinos, equinos e suínos. MaxiCAN 2% também pode ser utilizado a longo prazo, ajuda a melhorar os índices reprodutivos e possui grande ação anti-inflamatória, analgésica e anti-exudativa, o que contribui em protocolos contra mastites, afecções de cascos e doenças respiratórias. Ainda auxilia em casos de febre, retenção de placenta e edema de úbere, tem baixo período de carência e não causa efeitos gastrointestinais. Por tudo isso, forma uma forte aliança com o produtor, resultando em um rebanho saudável e produtivo. MaxiCAN 2%, só quem coloca a eficácia à prova pode garantir proteção ao rebanho. Urufini Campus está de volta e agora tem a participação do time de atendimento ao cliente, hoje representado pela Ana Paula Fulano, nossa analista técnica. Ana, bom dia, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Ju, eu que agradeço. Eu quero deixar um bom dia para o Santo, que está lá em Mojimirim assistindo a gente, Ju. Isso aí, bom dia para o Santo. Então, obrigada pela sua companhia. Pergunta sobre reprodução bovina, vamos colocar a primeira na tela. Qual a função do sincro ECG durante o protocolo de IATF? E aí, Ana? Muito importante essa pergunta, né, Ju? Com certeza. Então, a função do sincro ECG é melhorar a teste de preenche e melhorar também o crescimento folicular, tanto em garo de leite, quanto em garo de corte. Então, ele já está aparecendo na nossa tela, de embalagem nova. Exato. E, Ju, uma coisa que a gente não pode deixar de citar, que o nosso sincro ECG, antes dele estar disponível nas revendas para os lojistas comprarem, a gente testa todos os lotes a campo. Então, isso é um diferencial muito bom de qualidade da Urufina. Isso aí, testa em vacas, inclusive, é uma exclusividade mesmo. Está aqui o produto. Quem usa o ECG na propriedade do protocolo de IATF, o Zé Leandro, por exemplo, que está ali acompanhando a gente, está fazendo sinal, assim, que usa e é primordial para os resultados, para os índices e as melhoras nas taxas de preenche, né? Vamos colocar mais uma pergunta. Qual a vantagem de utilizar o sincrocil para indução de partos em suínos? Olha, uma dúvida de suíno, né, Ju? É, muito bom, inclusive, porque o sincrocil é tanto utilizado no protocolo de IATF, mas ele tem outra finalidade, é isso? Exatamente, Ju. Então, a gente pode, sim, utilizar o sincrocil para indução de partos em suínos. Então, a gente vai fazer a aplicação 24 horas antes da data prevista do parto. A gente sabe que o intervalo que vai ocorrer é essa sincronização entre 18 a 36 horas. Tá aí, quais são as vantagens? A gente vai uniformizar tanto o peso quanto a idade desses leitões. A gente vai concentrar os partos no mesmo período, na mesma época. Então, a gente pode aproveitar e concentrar no horário que tem uma mão de obra ali, né, para se der algum problema, tem alguém lá para socorrer. E a gente também consegue uniformizar a lactação das porcas. Então, é um produto que é maravilhoso, inclusive, para o dia a dia ali da granja, né? Exatamente, Ju. Que também mudou de embalagem. Ficou linda. Exato. Então, ó, se você for a alguma loja e encontrar já essa embalagem aqui, fique tranquilo, a gente só deu uma repaginada, mas é o mesmo produto. Não mudou nada na formulação. Ana, se o pessoal tiver alguma dúvida, como é que faz ainda para falar com vocês? É só ligar para a gente no 0800-941-2000, lembrando que o nosso horário de atendimento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, horário de Brasília. Ana, obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigada, Ju. Até a próxima. Bom, a Ana começou essa participação, mandando um abraço. Também vou mandar alguns aqui para quem está acompanhando o Orofino em Campo. Tem o... Bom, o Erivan, né, que tem um apelido bem interessante chamado Pingamel, ele acompanha a gente sempre lá de Xinguara, de Vila Cardoso, no Pará. Ele comenta que o nosso programa Orofino em Campo é o melhor, e a gente fica super feliz em poder escutar, ler sobre isso. Quem também assiste, é fã do Orofino em Campo, é o Elenaldo de Lagarto, no Sergipe. Elenaldo, a gente sabe que você nos acompanha sempre aqui para o nosso programa. E o Valderi, lá do Ceará, também assiste todo dia e gosta bastante do programa. Obrigada pela companhia de todos vocês, a gente vai ficando por aqui, mas amanhã, a partir das 11h30 da manhã, horário de Brasília, a gente tem mais um encontro com o Orofino em Campo. Então, até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.